Durante a reunião da Câmara desta semana, o vereador Sandro Deuclésio de Oliveira voltou a tocar no assunto da questão da água que é servida na Escola Municipal São José da Furna. Segundo o Edil, muitas reclamações estão sendo feitas pelos moradores do bairro. A gente pede urgentemente que o setor competente vá lá e faça o que tem que fazer, entendeu? Porque lá é uma escola, tem crianças, entendeu? E a prefeitura toma atitude, vai lá e faça o seu trabalho, porque é uma grande responsabilidade. As pessoas podem ficar doentes, entendeu? Então que o prefeito mande o setor competente que possa estar olhando para aquele pessoal da Furna, dos Leandro e dos Ferreira. Com as reformas das quadras em andamento, o vereador solicitou da prefeitura que olhe pelos deficientes, colocando acesso aos cadeirantes nestes locais. A gente tem que cobrar, mas quando tem que agradecer, a gente tem que falar também. As quadras estão vindo em reforma, a da Rua do Porto, graças a Deus, só falta pintura. E pedir o setor competente que possa estar olhando, que foi muitas pessoas deficientes, entendeu? Cadeirantes, a gente teve que pegar, carregar lá para dentro, porque são pessoas que estão querendo participar do esporte, do lazer, entendeu? Então a gente, o município, tem que dar essas oportunidades para essas pessoas. O abuso de alguns motoristas, que insistem em passar no semáforo com o sinal fechado, obrigou a vereadora Ângela Maria de Souza Vitor, solicitar a implantação de câmeras de segurança no local. Eu já presenciei várias vezes, inclusive a empresa de ônibus Santa Cruz, passando no semáforo com o sinal fechado. Então eu acho que a única maneira de inibir esse tipo de ação é colocando uma câmara de segurança em cima do semáforo. Porque é complicado, vai causar acidentes gravíssimos. Eu já quase bati ali, agora eu já estou esperta, né? Porque eu falo assim, o meu sinal está aberto, mas deixa eu olhar dos outros lados, se ninguém passa. Porque eles passam com tudo, com o sinal fechado e está muito perigoso. E ali no semáforo já teve várias batidas, e eu acredito que seja isso. Ângela também está cobrando da Prefeitura uma resposta da Copasa sobre o esgoto a céu aberto no córrego da Avenida José Ivaristo Santana, no centro. Em todas as redes sociais está esse debate desse córrego, correndo em céu aberto o esgoto, né? Só que eu acho, assim, eu já fiz indicação, todos os vereadores aqui já fizeram indicação, tem esse debate na rede social. Eu acho que está na hora do nosso executivo fazer cumprir o contrato que o município tem com a Copasa. Basta isso, gente, mais nada. Se ele não cumpriu o contrato, se a Copasa disse que não é responsabilidade dela, então ela precisa ressarcir o município. Porque ela ganhou muito com isso. Na reunião também foi aprovado o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito especial destinado à compra de produtos para a área da borracharia do Almoxarifado Municipal. Obrigado. 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 Obrigado.